Você que acompanha o Santa Cruz Online, me encontro agora em frente à delegacia de plantão aqui de Santa Cruz do Capibaribe, onde vou trazer as informações, conversar com o comissário de polícia civil, Denísio Januário, ele que esteve na UPA, unidade de pronto atendimento aqui de Santa Cruz do Capibaribe, onde vai trazer informações sobre o policial militar que deu entrada naquela unidade hospitalar, alvejado por disparos de arma de fogo. O crime aconteceu na rua Assis Severino Chagas, no bairro Cruz Alta, aqui na capital das confecções, ali próximo ao antigo Oba-Oba. Comissário Denísio, você esteve lá na UPA colhendo algumas informações que você pode adiantar em relação a essa fatalidade que aconteceu, onde esse policial ainda chegou a ser socorrido para a UPA, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. Enfim, o que vocês puderam colher de informações sobre essa fatalidade? Boa noite. Boa noite, Jefferson. Boa noite a todos. Infelizmente, ele levou um tiro que pegou do lado direito, transfixou ali e parou do lado esquerdo. Ou seja, segundo a médica, a bala o projeto estava embaixo da pele, dava para sentir, porém não saiu. Então, presumo-se que deve ter transpassado algum órgão vital, como o coração, porque foi mais ou menos na altura do peito. Deve ter causado uma hemorragia interna e realmente ele veio a óbito. Infelizmente, uma pessoa que a gente conhecia, uma pessoa pacata, na dele, trabalhador, aí aconteceu esse fato lamentável. Quantos elementos praticou este crime e se a polícia já tem a linha de investigação, já para iniciar, para repassar para o pessoal da 21ª DPH, que vai ficar a cargo das investigações após acontecer esse fato? Olha, veja só. A princípio, existem várias linhas de investigação. Como eu estava falando anteriormente, a gente não pode afirmar nada no momento, porque a Delegacia de Homicídios, que tem no seu titular o doutor Bruno, irá, vamos dizer assim, juntar um conjunto de provas, um conjunto probatório, a fim de poder indiciar quem cometeu esse ato. Mas, a princípio, existem várias especulações, que ele se envolveu em algumas situações e acabou baleando outras pessoas, mas isso aí não, assim, diz no momento, não vai comprovar. Infelizmente, eu estava falando, e agora eu vou repetir, essas coisas de postarem fotos, dizer que foi esse ou foi aquele que matou, já em grupos por aí, isso não contribui com o trabalho da polícia. Há realmente um desserviço para o trabalho da polícia. Porque se for aquele, lógico que ele vai fugir, né? E se não for, também está acusando uma pessoa daquilo que ela não cometeu. É porque, justamente sobre essas imagens que você está falando, é sobre a questão de uns vídeos que foram compartilhados em alguns grupos, né, nas redes sociais, onde aparecem três indivíduos, né, que estão a pé e chegam, se aproximam. Será que seriam esses elementos? Você chegou a ver esse vídeo? É, eu vi um vídeo onde haviam três elementos, mas o vídeo que eu vi não focalizava bem o rosto dos elementos que participaram desse delito. O Pereira estava dentro do veículo, foi isso no momento do crime? Olha, parece que ele estava, né, quando viu, saiu, né, e houve uma troca de tiro entre eles, né, e dois elementos correram para um lado e um elemento correu para o outro, e, infelizmente, ele foi atingido com um tiro, né? Ô, Deníseo, a polícia acredita que possa ter uma motivação sobre as questões que você citou agora há pouco, porque no mês de abril deste ano, ele sofreu uma tentativa de assalto, aquele próximo à Caixa Econômica, o elemento, ao conhecê-lo como policial, atirou, só que, graças a Deus, naquela oportunidade não chegou a acertá-lo, ele revidou a ação, a injusta agressão do elemento, e acabou matando esse rapaz que anunciou o assalto. E, bem pouco tempo depois, em outra tentativa de assalto, ali mesmo onde aconteceu essa fatalidade de hoje, ele chegou a trocar tiros com elementos, onde, na oportunidade, também chegou a balear outro bandido. A polícia tem convicção que realmente possa ter alguma ligação, se foi algum compasso ou a mando de alguém? São linhas, né, de investigação, mas nada confirmado. Deníseo, agradeço a você pelas informações. Lamentar o que aconteceu, a polícia do estado de Pernambuco, tanto militar quanto civil, está em luto, até porque o Pereira residia aqui na cidade, trabalhava no batalhão daqui, era uma pessoa benquista, né, por todos os efetivos que trabalham aqui na área da 17ª DSEC e 24º Batalhão. Com certeza, aí não existe esse negócio de polícia civil e polícia militar, mas somos todos uma família e estamos todos de luto. Quem tiver alguma informação, né, Deníseo, que ligue para o batalhão, ligue para a delegacia de polícia, repasse a informação, não precise se identificar, o sigilo será mantido. Como é que possa trazer alguma informação desses elementos? Até porque vocês já tiveram algumas informações de que um possível elemento também saiu baleado nesta ação. Então, se tiver alguma informação, repasse. É, falaram isso, mas até agora não chegou nem informação aqui, né. Se alguém souber de alguma coisa, de entrar em algum hospital, que comunique para a delegacia. Obrigado e lamentar o que aconteceu. Com certeza. Realmente, era uma pessoa muito querida e infelizmente aconteceu isso. mas vamos atrás de fazer a justiça porque, para dar uma resposta a essa malandragem aí, a essa ação desses miliantes. Então, aí, lamentavelmente, essa situação que aconteceu com esse policial militar aqui em Santa Cruz, do Capibaribe, que foi alvejado por disparos de arma de fogo. Isso aconteceu na rua Assis Severino Chagas, no bairro Cruz Alta, onde ele estava próximo, estava dentro do veículo, no momento que os elementos, três a pé, se aproximaram, Obrigado, Denísio. E efetuou os disparos. A polícia agora está em campo. Tiveram informações onde possivelmente esse elemento estaria escondido. O pessoal realizou um cerco, mas infelizmente, até agora, nenhuma novidade se realmente procede essa informação desse elemento, se está baleado ou não. Todo o efetivo do 24º BPM está realmente empenhado nesta situação onde o Pereira, como era carinhosamente conhecido, inclusive o nome de guerra, o SD Pereira, onde ele acabou sendo alvejado a tiros aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Vou ler uma nota que foi enviada pelo Tenente Pedro, o oficial de operações do dia de hoje. Da seguinte forma, no dia de hoje, 12 de nove de 2018, por volta das 6h40, o SDPM Eriton de Oliveira Pereira, de 32 anos de idade, que estava de licença médica, fora baleado no bairro Cruz Alto, aqui em Santa Cruz do Capibaribe, vindo a óbito, quando socorrido até a UPA local. Informações preliminares afirmam que foram três indivíduos que estavam a pé. Ao avistarem, ao avistar, efetuaram um disparo de arma de fogo, vindo a atingir o soldado no tórax. Esse mesmo policial, no mês de abril, foi vítima de assalto, vindo a atingir frontalmente, fatalmente, perdão, um dos assaltantes e feriu o segundo que fugiu. Isso aqui é a palavra do tenente Pedro. Estou convocando todos os oficiais possíveis de localização para buscas às devidas respostas. Então, lamentar o que aconteceu com esse policial militar, o SD Eriton Oliveira Pereira, que residia aqui em Santa Cruz do Capibaribe, no bairro Nova Morada, onde ele ainda chegou a ser socorrido, mas, infelizmente, ele não resistiu e acabou morrendo ao dar a entrada na unidade hospitalar. O corpo já foi liberado, como o comissário acabou de falar, já realizou os procedimentos de levantamento cadavérico, vai ser encaminhado para o IML na cidade de Caruaru, onde lá vai ser realizado o exame tenatoscópico e após ser liberado para os familiares. Infelizmente, polícia militar, polícia civil, as autoridades de segurança estão em luto por conta dessa fatalidade que aconteceu com este policial militar aqui na cidade de Santa Cruz do Capibaribe. Algumas informações lá de parentes e amigos que foram repassados é que possivelmente ele será velado e sepultado no estado da Paraíba, seu estado de origem. Não foi informado qual a cidade. Lamentar o que aconteceu, conhecia o SD Pereira particularmente, era uma pessoa muito bem queixa pela sociedade, pelos seus companheiros, por amigos, por familiares. uma perda ilestimável que aconteceu onde mais um policial militar é assassinado no estado de Pernambuco. Tivemos a situação ontem que aconteceu uma policial militar lá no município de Ituparetama, que também foi assassinado, o pessoal ainda está investigando este caso. Lamentar onde essas questões desses policiais que estão sendo assassinados, principalmente aqui no estado de Pernambuco. A qualquer momento eu volto com mais informações, com mais novidades sobre este caso lamentável que aconteceu aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Com imagens de Geisy Nunes, Jabson Nunes para o Santa Cruz Online.